Eu havia mencionado antes, então, a ênfase nessa discussão de DMT, havia também mencionado que o processo de carregar cada uma das subportadoras com bits é chamada de bitloading e é baseado no algoritmo de autorefilling, que é conhecido por dar a solução ótima de alocação de potência. E nós não vamos discutir essas tecnologias, a partir de agora a gente vai concentrar em um exemplo de como a DMT funciona usando o código MATLAB.